Ascensão 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 Mas nós que temos um desafio Falando para a luta a superação nos cada vez Nos sabintribe indicar Cuta vida tá injusto, lubidá Cuta nos, rende, nos conosmes Tascorre, seja de embellecer O fenenar nos biba Pesei, ave Cuture paixão de anorança Cacera moqueta gara queme curaçom Mas sim, tascive, um oraxom pa' liberaxom Acende, acende-me tambe tá taduxi Cuta nasce-lo Iba-me den dimensão Caminda, paciência, sabedoria e compreensão Por suavizar-me tristeza Pecomportaxom Cesnã, cuta come outro Na lugar de taduna outro de comer Ami, acende-me tambe tá taduxi cuta nasce-lo Haga lo que tá vio que tá atrás Pa por celebrar de novo E dia novo Que esperança novo Que pota inspirar Acende-me, cubo gracia Pa mi escorre gratitud Ai sagrado divinidad Batur bendição Cu Cristo Jesus Tá siga e brinda humanidade Tchau 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 Tchau, tchau.